Vira aí, mano, sério não. Que isso, mano? Não, não, do meu lado não, do meu lado é sacanagem. Já vou dizendo, tá? Esse aqui é o penúltimo episódio da série. Tá muito louco. Eu falo bastante coisa no final enquanto a gente faz uma corrida pra aumentar o tempo do vídeo. Então não deixa de assistir inteiro. E a meta desse vídeo aqui, cara, é o penúltimo episódio, mano. Vamos bater mais 10 mil likes nesse vídeo, velho. Conto muito com o apoio de cada um de vocês. Aproveite o vídeo e é nóis. É sério que o pessoal da Groove tá correndo pra uma... Uma puta, velho. Eu não tô botando fé nisso, não. Que isso, maluco? O bombeiro também tá maluco, velho. Até bombeiro mata o pessoal da Groove. E tá matando mais, velho. Fala aí, pessoal. Tudo legal? De menor aqui. E, velho, que loucura que tá isso aqui. Ó, a ambulância tá chegando. Vamos ver se eles vão fazer alguma coisa, hein. Meu Deus do céu! Esse maluco tá bêbado, velho. Ó, ó, lá vai. Vamos ver. Isso, revive todo mundo da Groove porque eles merecem, entendeu? Eles não fizeram nada. O outro sumiu. Meu Deus do céu. Eu acho que esse aqui eles já não revivem mais porque ele sumiu. Meu amigo. Cara, sério, aquele carro dos bombeiros ali tá muito louco, velho. Eu não duvido que seja o tempo ele dirigindo. Entendeu, entendeu, né? Bom, mas então, vamos prosseguir então com a série certa. Bom, eu tava olhando de coisas interessantes pra gente fazer no jogo. Tipo assim, o que eu acho mais legal principalmente são as missões de... São os rachas, né? E os rachas a gente já fez. Então, eu fiquei meio na dúvida. Porque, tipo, missão de empreiteira não é tão legal assim, sabe? Tem muita coisa aqui que não é tão legal assim. Tipo, também, autoescola de barco é bem... Marromeno. E eu já fiz tudo isso aqui já na série 100%. Então, sinceramente, eu acho melhor a gente focar realmente nas missões principais. E chegar no final da série aqui que vai ser muito louco, velho. E eu tive uma ideia recentemente, pessoal, de começar a fazer uns compilados das minhas séries já feitas, sabe? Eu quero muito saber se vai ficar legal isso. E espero muito ter o apoio de vocês. Claro, se ficar legal, né? Então, cara, não perca o próximo vídeo. Que acredito que o primeiro compilado vai ser do GTA Sanandra 100%, tá? Então, mano... Já sabe do que esperar, né, velho? Aquela série 100% ficou muito legal. Mas então, vamos nessa. Partiu. Começar a missão. Essa aqui, se não me engano, é a penúltima missão do jogo, hein? E aí, C. O que é? Nós quase temos a hood under control, mano. C.J., isso é uma coisa séria, mano. Ei, mano, eu sei, mano. Eu já passei muito por essa família desde que você foi embora, então eu sei. O que? Para você? Não para a família? Não se fizesse confusão, n****. Man, quando você vai me dar uma desculpa? Quando você está fazendo como você é o homem. Você está ficando com o que você já fez, eu vou te dizer o que eu já fiz. Quando o Kendo deu para o carro, eu não consegui o dinheiro. Quando o Marcos deu para o operário, eu roubou as pessoas. Que desespero. O louco jogou na cara mesmo. Engraçado, foi a postura de switch, tá ligado? Dos braços e para a frente. Ah, está aqui. Uma das missões mais bugadas do jogo, velho. Na minha opinião. Vamos chamar esses dois aqui. Vamos que vamos. Entra aí, pessoal. É só mirar neles e apertar G, né? Já vai dar certo. Essa missão aqui é muito bugada, velho. Então, não sei para nenhum deles pular do carro. Normalmente isso acontece. Diálogos? Acabaram? Diálogos? Aqui, eu tenho uma pergunta para você. Sim, o que? Espera, é? É pessoal. Vamos, cara. Nós irmãos, você e eu. Você pode me perguntar qualquer coisa. Ok, aqui vai. Eu quero perguntar o Kendo a pergunta. O que é o problema? Fala, cara. Aqui, usa o meu telefone. Não, Holmes. A pergunta. O que? Oh, porra, você quer dizer? A pergunta? Bem, eu estou bem com isso. Eu agradeço que você perguntar o meu profissão e coisa, mas... A polícia nem liga, Thalia. Ah, tem um cara ali atropelando todo mundo. Tanto faz. Está normal a nossa idade, né? Bem padrão mesmo. Tranquilo, meu. Chegar aqui então. Felizmente nenhum deles pulou do carro, cara. Isso aqui é bem... Bem raro mesmo, tá? Como é que eu subo aqui? Meu Deus. Eu sei que tem como chegar por ali, mas eu queria muito subir aqui. Oh, consegui. Ok, consegui. Show de bola. E eu quase matei esse branco. O cara deu uma leve bugada ali. Os caras têm até grito de guerra, velho. Aí eu botei fé. Bom, é agora que a gente vai se armar, tá? Porque de arma que é bom eu não tenho. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a... Eu diria que não é muito interessante vocês ficarem tão juntos a ponto de ficar na frente da bala, sabe? Sei lá, só chutando assim, baixo mesmo. Ok. Ai, morrer de canto. Morrer de canto. Não, Cesar. Keep close. A gente consegue pegar munição, mas não troca arma, tá? Eu prefiro bem mais a Uzizinha do que a Tec-9. Tec-9. Oh, o cara baixou pra eu tomar bala, velho. Que amizade tu, velho. Na moral. Tá bem parceiro mesmo. Pow! 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 Nossa. Segura esse pipô... Oh, 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 mira. Mira? Come on, stay close. Eu acho que ele fala isso, não sei. Vocês sabem que eu... Que eu falo inglês igual dirijo um avião, né? Não sei nem os dois. Show de bola. Bom, nossos parceiros até agora não morreram. Menos mal. Não, na verdade, os caras não estão nem aí, tá ligado? Deixa tudo proceder aí mesmo. Não, é? Pra que chamar alguém, né? Os caras nem me acompanham, velho. Nem me acompanham, velho. Oh, mira. Mira. Ok. Aqui a gente mata só na base de chovers. Não! Pera. Você vai morrer de uma forma... Insignificante da forma que você é. Seu merda! Não! Tô, tô... Não, 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 não. Não, não vai dar bom. Não vai dar certo isso. Não vai? Oh, esse cara, velho. Oh, brother. Você tá na frente de um parceiro meu. Meu parceiro não atira em você, mas você atira em mim. Deve estar de sacanagem com minha face, velho. Pou! Pou! Tá relativamente fácil isso aqui. Sendo bem sincero. Entre no beco. Pou! Caraca, eu tô acabando munição de shot aqui. Eu tô aqui gastando tudo. Melhor coisa da missão, tal. Você pode atirar e matar policial e tudo mais, que não dá nada, lá, ó. Pera aí, treinando mira, treinando mira. Ah! Se eu tivesse dado o tiro certinho, eu teria matado. Ok. Concordo. Isso é uma grande verdade, tá? Você pode fazer o que quiser nessa missão. E também na cidade toda, né, velho? De certa forma. Meu brother, se você ficar entrando na minha frente assim... Cara, eu tô tentando salvar meu parceiro ali, que ele meio que se meteu na área de guerra, sabe? Eu matei. Oh, mano, você quer muito tomar uma bala, velho. Não é possível. Ok. Pou! Pou! Não, 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 não! A vida da gang até baixou, tá ligado? O nego morreu. O bicho falou que tá vindo do muro antes de eles virem do muro. Foi incrível isso. Sério. Nesse momento que eu queria ter uma minigun. Não! Ah, Cis... Nossa, velho. Que? Mano, todo mundo tá entrando na minha frente, velho. Galerinha, onde é que vocês tão atirando, pelo amor de Deus? Que eu tô tentando entender. Ai, das costas, das costas, das costas. Mira mais embaixo um pouquinho, mouse. Foi. Perdeço. Uh, let's go. Pera aí, tem mais um perdido por ali, ó. Ah, mas eu vou pegar esse trouxa. Cadê? Mano, isso aqui é... Parkour na V, tá ligado? Cadê? Eu não tenho granadas. I don't tenho granadas. Pera aí. Meu parceiro, você tá num lugar meio errado, não tá, não? Mano, como é isso? Como esse tiro de dose não matou, velho? Realmente, a Azteca é o... Acho que é a gangue mais bosta de todo o Santos. Eles só ficam em uma área só. Mano, cuidado com esse cara de Rock's Launch, velho. Isso é perigosaço, velho. Opa, tomou ali uma. Mano, brother, você pode morrer, tá? Uma hora, assim, é bom morrer. Sério. Não! Eu atirei no parceiro do cara ali, velho. Foi. Pega isso. Sobe ali. E pega isso. Yes. Oh, yeah. Olha aí o que o seu parceiro deixou pra mim, ó. Ele perdeu a cabeça, velho. Mano, o cara perdeu a cabeça e ainda ficou na cutscene principal. Olha isso daqui, velho. Que loucura, mano. Ó, realmente, agora a área dos Reis aí a gente não pode tomar, ó. Ela não fica no mapa, tá vendo? É como se a área fosse deles e a gente tivesse parceria com eles. Tudo bem que, dependendo da situação, os caras viram e... Os caras tão matando um policial. O que que tá acontecendo nessa cidade, meu velho? Tá louco, mano. Bom, então, finalizamos a penúltima missão do jogo. E pra próxima a gente precisa dominar uma quantidade absurda de territórios, tá? Aqui eu acho que eu vou dominar todos, tá? E... Aí daí sim a gente vai descobrir onde... Na verdade, isso aqui é porque vai ter uma ligação falando isso aí, então eu não vou falar agora, tá? Vamos chegar mais perto de casa ali, que eu acho que a gente vai fazer alguma outra corrida. Que tem uma corrida ainda que a gente não fez. Que falta fazer. Então, vai ser ela que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, beleza? Pra complementar aí o tempo do vídeo. E também porque a corrida é bem legal. Não, não, não. Explode do lado dele. Ah, eu queria muito ver essa explosão. Vamos ver, eu fui. Ai, velho, velho, velho. A gente foi preso e agora vai ter todo um cutscene falando. O que que acontece quando a gente vai preso? A gente foi preso pela primeira vez e eu perdi uma rockstall. Tudo bem que só tinha uma bala, né? Será que eu consigo... Eu consigo atender o telefone no meio da... Ou seja, você precisa conquistar mais territórios por toda Los Santos. Ou seja, agora é a hora. Eu nunca tinha entrado na delegacia na série, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que é. Quando você entra sem arma, tá tudo de boa, tá? Então, vamos nessa. Não dá problema com a polícia. A gente acabou de sair. Ficha limpa. Tudo tranquilo. De buena. Vamos conhecer aqui um pouquinho toda a delegacia de Los Santos, meu. Eu acho que na série 100% eu... Não! Jogo filho da mãe. Jogo filho da mãe. Jogo filho de uma mãe. Morre também. Seu trouxa! Seu trouxa! Calma aí que eu quero mostrar os podres de vocês. Vocês acham que vocês não têm... Vocês são podres? Acho que eu não conheço o... A vida de vocês, hein? Olha só. Caraca, tem um pessoal preso ali, mano. Que da hora. Olha só. Peraí, peraí. Oxe, meu brother. Não, não. Não. Sem essa. Não. Ninguém vai matar, tá ligado? Ó, mais um, mais um. Quatro estrelas já. E tem gente que nunca conseguiu pegar seis, tá ligado? A parada mais fácil que existe, mano. Outro. Mais um colete aqui. Aqui é o vestuário. O vestuário. Ok. Um tanto quanto deselegante. Seus policiais... Ah, os policiais gostam de algumas coisas interessantes, sabe? Vou pegar aqui. Cadê? Eu não peguei. Peguei. Essa aqui que vocês gostam, né? Essa aqui que vocês... Não, eu bati no cara deitado no chão morto, velho. Moura. Quem mais? Quem mais? Quem mais que cai para asfite? Maluco. Eita, mira. Diga-me, diga-me. Tá todo mundo desesperado, velho. O pessoal visitando os... Caraca, tem o pessoal dentro da presídia. Tá se batendo, velho. Oxe, meu brother. Deixa a velhinha aí, tá ligado? Maluco. Fica igual o loucão ali fumando, tá ligado? Como é que esse cara tem cigarro dentro da cadeia, velho? Pou! Valeu. Cara, a gente literalmente dominou a delegacia, velho. Não tem mais policial. Esse aqui eu acho que era o último. Ou não. Até porque eles brotam aleatoriamente. Quem deixou você atirar em mim assim, meu parça? Tá achando que tu é quem, maluco? Quatro estrelas de polícia já e a gente vai tentar fazer lá a parada que eu falei pra vocês. Claro, né? Se eu não morrer, porque tem um milhão de policiais aqui. Oh, meu Deus do céu. Como é bom ser vida louca. Não! Tem o carro dos polícias, velho. Tá pegando fogo, mano. Olha isso. O cara deixou o carro pra mim. Ok. Não vou achar nem um pouco ruim, sinceramente. Até porque, tipo assim, eu tenho que fugir, sabe? Ele tá meio enfumaçado, mas a gente foge assim mesmo. Cara, que mania chata de falar e ficar puxando o ar assim. Eu sei que ficam horríveis aí na gameplay. Eu tenho que parar com essa mania. Me desculpe, ok? Logo mais a gente vai começar a dominar os territórios, meu. Mas agora a gente vai fazer uma coridinha básica. Que eu acho que é legal. Espero. Se for chato, a gente já corta o vídeo depois e é isso aí, tá ligado? O bom é que a gente vai liberar uns carros muito loucos pra ficar na frente da nossa garagem, velho. Isso é bem legal. Show de bola? Oh, da nossa garagem não. Pé de casa, na verdade, né? Ó, se a gente tentar fazer a missão, deixa eu mostrar pra vocês o que aparece, ó. Se a gente tentar fazer a missão. Você precisa conquistar mais territórios por toda Los Santos, tá? Então, não dá mesmo pra fazer por agora. Não, 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 não Aranha-aranha Meu Deus, eu vou morrer, velho Eu vou morrer, velho, sério, 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 sério Pera aí, pera aí, pera aí Meu Deus, mano, 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 sério Momento, galera, sério eu, pô Escaping, repeat Fugindo Vamos, vamos que vamos Cara, olha Cinco estrelas já, velho Los Santos tá uma bagunça, mas tem SWAT Atrás de mim Beleza, beleza, pô, beleza Isso aí tá bem certo Eu não posso tomar um tiro agora Eu não posso tomar um tiro agora Mano, sério, você pode ser O mais procurado do mundo pela polícia Você vai conseguir fazer essa missão aqui e ainda rodar os trouxas Ah, não, falhou, falhou Vamos lá, hein Bom, essa missão aqui É uma das que eu acho muito legais também Só que Se você não tomar cuidado, você realmente fracassa Ela explodindo o seu carro, porque o pessoal é meio louco Assim, igual esse cara aí, tá ligado E você só ganha realmente a recompensa Se você ficar em primeiro, então meu brother Vai ter que ralar, tá ligado Uh, moleque, mas vai fazer uns drift aqui Muito louco, véi Marromer, né Bom, aproveita aí então que a gente tá dirigindo Eu queria muito dizer pra vocês Claro, primeiramente, pessoal que tá sempre dando like nos vídeos aí Cara, eu acho que a gente finalmente entrou numa maré boa do YouTube Sabe, porque o YouTube pelo visto parece ser um rodízio, sabe Fica literalmente, tipo Tem vezes que divulgam uns canais Tem vezes que do nada divulgam outros E tipo, meu último vídeo de R4 foi absurdamente bem E do nada os últimos vídeos do Léo também começaram a ir muito bem mesmo Então, cara Muito obrigado mesmo Todo mundo tá sempre apoiando aí o canal Sempre acompanhando, tá E todo mundo que foi desinscrito Ou qualquer coisa assim Porque, cara, ultimamente eu andei perdendo muitos inscritos mesmo E dá, tipo, bem claro assim que foi o YouTube Pra quem ainda não acredita nisso Ainda não acredita nisso Sim, cara, tá Eu mesmo já fui desinscrito de alguns canais Até mesmo do canal do Léo, tá E parei de receber e tudo mais Então, pessoal Se você foi desinscrito, velho Clica pra se inscrever Clica no sininho duas vezes, tá Que daí você marca em todas Pra receber todas as notificações, beleza E daí você não vai perder mais nenhum vídeo aqui do canal Porque agora, meu amigo Agora chega e vai com gás, tá ligado Quando o YouTube tá te dando uma forcinha a mais É muito bom mesmo E... Velho Hoje eu... Nossa, eu dei um velho que... O agudo chega e doer o meu ouvido Filho da mãe me jogou na parede Então, hoje eu dirigi, velho Um... A caminhonete, tá ligado Eu dirigi o carro do meu pai Da minha irmã E também o do Gilmar Do meu primo, velho Mano, que da hora, velho O carro do meu primo Ele tem um V6, tá ligado É uma caminhonetona V6, caminhonete americana Velho, que da hora dirigir ela, mano Sério Dirigi aqui pela minha rua mesmo Só pra pro carro não ficar tão tempo parado Porque ele tá guardando aqui em casa E, velho, muito massa mesmo, tá ligado Tô doido pra dirigir o opalão, mano Sério, só que ele ainda não tá pronto, né Pra quem não sabe Eu comprei um outro opala Cara, que filho da... Mãe, velho Pra quem não sabe Eu comprei um outro opala Quem me segue no Instagram Twitter Tá sempre ligado por... Tipo, sempre por dentro Então, cara Não esquece de seguir lá, não Beleza? Então Meio que, tipo Eu comprei um outro opala Pra tirar Direção hidráulica Tirar... O que mais que tava precisando tirar? No outro opala Ah, tá Eu também tirei o carburador Que se pá Eu passo pro meu O motor dele também vai dar pra usar Nesse outro opala que eu comprei Tipo, um opala bem cagadão mesmo Só que daí vai dar pra tirar De diferencial também Direção hidráulica O câmbio, tá? Porque o câmbio do meu É o clec-clec Só que, cara É quatro... Quatro machos E além disso ele... Não é um câmbio... É um câmbio muito bom Não dá problema Só que ele encavala muito fácil, velho E, tipo Saiu muito mais barato Eu comprar esse... Porque o opala Esse outro que eu comprei Saiu, tipo, R$1500 só E, tipo, eu tirei todas as peças Que eu precisava pro meu, sabe? É o opala 84 Só que tá muito mais acabado Que o meu Então isso aí é bem legal Cara, eu tô literalmente Me tocando na traseira De todo mundo, velho Tá quase acabando as voltas É perigoso não ganhar, velho Vou ter que jogar um pouquinho Mais sério aqui Pra gente alcançar aqueles caras ali, velho E agora, moleque? Hora de... Ou nada Ou nada Mano, sério Fazer essa missão aqui Sem apertar espaço O freio de mão, no caso É muito sem graça, velho Você vai apertando espaço Com freio de mão e tal Você faz umas paradas muito massas, velho Ó, ó, ó É só ir controlando um carro, tá ligado? É muito legal, mano Sério GTA Sananda Eles tinham uma jogabilidade Tão deliciosa Que é, tipo, mita até hoje Tá ligado? Eu tava pensando O que vocês acham, cara? Próxima série GTA Vice City Ou talvez GTA 3 Ou talvez até mesmo GTA 4 Porque o GTA 5 eu já fiz, né? O GTA 4 também, de certa forma Mas foi muito tempo atrás Eu fico realmente na dúvida Deem ideias, tá? Tô pensando seriamente em GTA Vice City Então, se você assistiu o vídeo até aqui Não deixa de comentar aí, tá? O que você acha Qual GTA vocês acham mais legal Beleza? Agora é hora de passar aquele trouxa ali, tá? Ligado, maluco? Nas últimas voltas A gente passa ele mesmo Mano, sério Sempre que eu fiz essa missão aqui Eu sempre Dava volta nos caras Eu acho que eu só dei volta até agora Naquele pedido ali Que tá dando ré sozinho no carro Ô ré Andando de... Na contramão, né? Tem que tomar muito cuidado Pra não explodir o carro Mas de resto A gente alcança ele fácil Faltam duas voltas ainda Duas voltas A gente precisa rodar esse cara aqui Opa, salo! Ônimos Ih, o perdido ali virou O perdido virou Tem outro perdido agora Ih, rapaz Esse jogo, velho O que que tá acontecendo com ele, mano? Mais uma volta A gente ganha, tá? Cara, que bom Eu gostei de fazer essa corrida aqui Porque daí eu conversei bastante com vocês Ah, e eu comprei uma G7X, tá, cara? É uma câmera excepcional Pra fazer daily vlog E eu vou poder fazer daily vlogs Enquanto eu tiver Tipo, dessa vez bem mais mesmo Porque da outra vez na viagem O pessoal encheu bastante saco Que não queria ser gravado, sabe? Dessa vez eu tô bem foda Se eu gravar todo mundo mesmo Mano, o que que aquele cara tá fazendo, velho? Ai, eu não posso virar a câmera agora Então... Eu vou gravar bem mais pra vocês Tá lá de Florianópolis Com o Léo Adonis O Gado Lucas Eu acho que a maioria de vocês Já devem conhecer eles, né? Acredito eu Então vai ser bem legal mesmo Espero que gostem Espero que dê tudo certinho, né, meu? E vamos nessa Estamos chegando já O perdidão tá ali Cheguemos Primeira vez que eu ganhei essa corrida aqui Sem dar, tipo, 30 voltas No primeiro lugar, tá ligado? Porque a gente tava conversando Saí batendo o carro lá no rodo Mas foi bem massa, mano Bom, pessoal Então, acho que já deu um ótimo tempo Já pro vídeo, né? Ó, as estrelas de polícia Sumiram ainda E olha só, cara A gente ganha um Monster E um Hotring Hacer Não é Hotring Hacer Eu acho que é o nome desse carro Daquele ali, ó Mas é claro que é muito mais legal o Monster, né, velho? Pra sair em cima do povo assim, cara Ainda mais Quando a gente tá na posição tumulto, né? Que dá pra sair passando Achei que o jogo tinha travado Meu Deus do céu Dá pra sair passando em cima de todo mundo assim, velho É muito louco Ah, o policial deu um olé, velho Filho da mãe Peraí, eu vou tentar fazer uma parada aqui Eu acho que pouca gente conhece Mas é bem legal Isso aqui, ó Bum Pois é Pra quem não sabia, agora sabe Meu Deus do céu Será que o que ele nos vira, velho? Desvira aí, mano Sério não Que isso, mano? Não, não Do meu lado não Do meu lado não é sacanagem, pô Ai, ai, ai Ai, ai, ai O cara explodiu Ele andou pra cá Se eu tivesse corrido pra lá Eu tinha vivido Mas ele andou pro lado contrário E eu meio que morri Pessoal, não percam O próximo episódio Que o próximo episódio será Comprovadamente O final dessa série aqui E eu vou conquistar esse território De uma forma que eu nunca fiz antes Eu acho que vai ser muito louco E eu vou mostrar no último episódio, tá? Não eu dominando todos os territórios Mas vocês vão ver Então, não percam o próximo episódio Esse vídeo aqui, penúltimo episódio da série Cara, não deixe de deixar o like, tá? Vamos tentar bater mais 10 mil likes Nesse vídeo aqui É a meta Beleza? Muito obrigado mesmo Todo mundo que assistiu E claro, até o próximo vídeo Tchau, tchau E eu fui!